Virou, vamos aí! Ele... Fala, galera! Aqui é o Avot, e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo desse joguinho que vocês gostam demais, vocês pedem demais, chamado Warmate.io E mando morrer uma gigantesca, só que os caras correram antes de mim? Os caras correram e conseguiram pegar a massa gigantesca e eu perdi, foi tudo, mano! Estou aqui de volta com Warmate.io, sempre usando a tag AB. Então, utilizem a tag AB e joguem aí com a tag do clã AB. Mano, olha que mais massa! Boa demais, cara! Agora lascou aqui, passou aqui no meio e passou pra cá. Mano, seguinte... Que isso, mano! E agora pra sair daqui? Mano, arrisquei... Ó, morreu, morreu gigantesco! Já vou voltar com a poção vez dois e pegar toda a massa desse bestão que quase me eliminou. Vamos lá, velho! Vamos voltando a jogar, porque o Avot faz um tempinho que eu não jogo, hein? Eu voltei com um vídeo, depois joguei um pouquinho, treinei mais um pouquinho. Mas, mano, não sou o mesmo de antes, cara! Eu jogava bem demais, agora o jogo mudou bastante e eu tô me adaptando aí com o jogo, mano! Ó, mas não se esqueça, deixa o like, pega a poção vez cinco, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou eliminar esse cara aqui. Já vacilei, né? Devia ter eliminado antes. E se você quer que eu continue essa série maneirona de WarMate.io, comente WarMate.io nos comentários, só isso! WarMate.io nos comentários, bora lá, bora continuar! Morri, quase morri! E deixa muito like, se não tiver muito like, eu não continuo a série. Deixa eu vazar daqui que eu tô completamente cercado, morreu gigantesco! Calma, vou ter que fugir aqui! Vem aqui, pegar a poção vez cinco e vem! Eu posso ser perdido! Vamos nisso! Caraca, velho, tô de massa! Peguei a poção vez cinco, mano, eu arrisquei, voltando pra pegar a poção vez cinco. Consegui pegar ela e já tô com um milhão de pontos, velho! Cuidado, Bush! Ó, pega mais poção vez cinco, já tô com um milhão de pontos gigantesco! Eu morri outro bestão aqui! Já, vem aqui, eu pegar mais o cara, mano! Mano, poção vez cinco e poção vez dez faz milagre, cara! Se você tá pequenininho, do nada você fica gigantão! Vamos tentar pelo menos entrar no ranking, hein? Ih, rapaz! Vamos tentar pelo menos entrar no ranking! Mano, vigésimo no lugar com um milhão e cem mil pontos! Vamos deixar pra arriscar depois! Deixa eu vir aqui, tá na frente desse bestão aqui! Sai fora, rapaz! E tô utilizando a skin do picolé de melancia, que é uma skin que eu achei madeirona, cara! Com o tempo aí, se vocês forem apoiando a série, vixe, mano! Eu vou comprando skins raríssimas, cara! Mas, por enquanto, eu vou jogando com essas skins que eu tenho! Mano, perfeito de ser... Ai, ai, meu Deus do céu! Pegou, morreu, morreu! Ah, eu não peguei a poção vez dois, tinha ali em cima, mano! Caraca, velho, eu tô de massa! Sai fora, cara! Sai! Eu morri o bestão! Quase que morreu o bestão! Ó, mano... Pelo menos eu tinha que ter pegado a poção vez dois, né, Abut? Você vacilou também, cara! Mas não tinha como, né, cara? Se eu tivesse pegado a poção vez dois, eu não ia conseguir pegar tanta massa que eu peguei! Daí eu venho aqui e pego essa poção vez cinco e pego tudo essas poções, cara! Poção vez cinco tá na hora de eliminar uma gigantesca! Tá muito na hora de eliminar uma gigantesca e chegar aí nesse lugar, aqui! Não precisa eliminar, elas morrem tudo! Foi demais! E consegui aproveitar a poção vez cinco! Agora virou, rapidão! Porque eu não tô a fim de morrer agora, né? Agora que eu tô quase chegando no décimo lugar, eu vou morrer? Vou nada! Vamos lá, cara! Um milhão e quatrocentos mil pontos rumo a dois milhões e rumo ao décimo lugar! Só que pra chegar... Ai, morreu uma gigantesca! Pra chegar em décimo lugar tem tempo ainda, hein, cara! Preciso de três milhões de pontos! Mais de três milhões de pontos! Vamos com calma! Vamos com calma porque tá complicado! Morreu! Morreu, morreu, morreu! E bora pegar toda a massa dessa gigantinha! Já vira pra cá e vamos tentar ir em direção ao meio, cara! Ih, rapaz! Cansei de ficar aqui na borda! Sai fora, rapaz! Ah, mano! Não consigo, velho! Cansei de ficar aqui na borda e ninguém dá brecha pra eu passar! Os caras não dão brecha pra gente passar! Nossa, se eu tivesse pegado pra só vez 10! Caramba, cara! Eu tinha tudo pra ter crescido muito agora! Beleza, né? Um milhão e quatrocentos mil pontos! Será que sobrou massa pra cá? Os caras pegaram foi tudo, né? Vamos indo em direção ao meio porque lá no meio que as gigantonas estão, hein? É lá no meio que eu vou encontrar a maior quantidade de massa e vou conseguir crescer o mais rápido possível! Olha lá, morreu uma pessoa aqui, ó! Virou e vou morrer! Caraca, velho! Que eliminação! Boa demais, na Ruti! Caramba, velho! Um milhão e quinhentos mil... Olha, quase morreu a pessoa ali, hein? Um milhão e quinhentos mil pontos! Vou voltar pra cá! Tem mais massa pra cá... Ih, eu não vou passar pra cá, não, velho! Cê é louco! Não vou me arriscar agora que eu tô com um milhão e meio! Ó, mais massa, mais massa! Tá cheio de massa! Todo lugar que cê vai tem massa! Cuidado, cuidado! Ó, vez 10! Peguei a pessoa vez 10, meu Deus! E agora? Agora é correria! Não tem! Não tem massa! Agora é correria, só que eu não tô achando massa! Vou ter que virar aqui, ó! Mano do céu! Caramba, eu queria muito aproveitar essa pessoa vez 10! Virou, virou! Quase que bateu! Aqui! Ah, acabou passou vez 10, velho! Só porque morreu um gigantinho aqui! É fora, rapaz! Ô, louco! O cara quase me eliminou, mano! Ih! Lascou pro meu lado! Não vou tentar passar ali, não! Nossa! Quase que eu morri, mano! Caraca, caraca! Que difícil, cara! Olha lá! Morreu! E já vira! Caramba, ó! Preciso da porção da virada! É muito arriscado ficar nesses lugares aqui sem a porção da virada! Aí, por exemplo, igual agora, eu tô lascado pra virar! Quase que eu morri! Muito, muito gigantesca! Morreu uma gigantesca! Ah, caraca! Nunca dá tempo, velho! Olha lá! Morreu uma gigantesca! Vou entrar aqui! Vamos arriscar! Dá nada! Vamos arriscar com tudo aqui, ó! Ó, sem porção! Tô falando pra vocês, velho! Morreu outra gigantesca! Sai, 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 sai fora, sai fora! Virou, mano! Agora que eu tinha um monte de massa pra pegar! Não tinha porção! Vocês acreditam nisso, cara? Morreu a azulona, mano! Ah lá! Ih, porção! Que bom! Não tem, né, Abut? Que saudade que eu tava de jogar esse joguinho, mano! Ah, porção vez 10! A porção vez 2! Apareceu depois que acabou a massa! Vocês conseguem me explicar isso, velho? Ei, amiguinho! Tá com medo, Abut? Ah, porção vez 10! Mano, agora vai! Acabei de pegar uma porção vez 10! Aí, morreu! Meu Deus do céu! Sorte! A maior sorte do mundo! Foi lá, foi lá! Bora ficar gigantesco! Tive a maior sorte do mundo, cara! Olha isso daqui! Mano, que sorte absurda! 2 milhões e 100 mil pontos! Consegui a porção vez 10, mano! Na hora exata que morreu gigantesco! Vou ter que acelerar! Vamos arriscar com tudo aqui! Consegui, velho! Agora virou! Virou! E cuidado, amiguinho! E vem pra cá! Foi eu! Caramba, preciso da porção da virada, hein? Só consegui isso porque eu tinha a porção da virada! Décimo sexto lugar! 2 milhões e 163 mil pontos! Olha lá! Mano, será que consigo? Ah, vou morrer! Virou! Nossa! Pegou tudo na massa! Caraca! Eu luto de massa! Pegou tudo! Pegou tudo! Boa! Caraca, quase que eu bati ali de besta, mano! Vai bater o bestão! Como assim, cara? Me matou, não! Mano, como assim? Como assim? Como assim? O que aconteceu, velho? Me explica aqui em vários comentários o que aconteceu porque eu não vi. Porque eu tava no meu corpo bem de boa, o cara me eliminou. 2.194.847 pontos! Mano, terminei em décimo sétimo lugar. Tá bom demais, cara! Tá bom demais! Se você gostou desse vídeo, deixa muito like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo! Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo! Comenta nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo! Valeu e tchau! 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 Tchau!